Clássico da rodada, Rio Branco e Juventus. O Juventus chega primeiro, Wesley, bate para o gol e André desvia para escanteio. Ó, Selmo toca para Jô, que serve o Wesley, livre, toca no canto e grande defesa do goleiro André. Ó Wesley, desse aí, livre de marcação, entrando sozinho, não pode perder no clássico, hein? Leia abre o espaço na frente do gol e chuta forte. A bola vai no travessão, quase um golaço. O Rio Branco responde com o Douglas chutando forte e o goleiro Dida defende dois tempos. Diego Silva puxa para o meio e chuta forte, mais uma defesa de Dida. Juliano César recebe na área e troca para trás. A chegada é de Diego Silva, que só escora para fazer. Rio Branco, 1 a 0. Olha aí o Diego Silva. Recebeu do Juliano César e deixou lá dentro. O Juventus vai para o ataque. O atacante Wesley divide com a zaga. Ganha mais uma. E a bola sobra para Jô, que manda para o gol. Deixando tudo igual. 1 a 1. E o Jô comemora. Veja outra vez a jogada. O atacante Wesley vai ganhando da zaga, que se atrapalha toda. E o Jô deixa na rede. Final de primeiro tempo, 1 a 1. Vem o segundo tempo. Esquerdinha faz o cruzamento. Wesley pega de primeiro. E o goleiro André faz uma grande defesa. Edney faz o cruzamento. Araújo cabeceia para o meio. E Nilton Goiano na sua primeira participação. Mandar para a rede. 2 Rio Branco. 1 Juventus. E olha a comemoração do Nilton Goiano. É o artilheiro do amor com sua flecha. Veja outra vez o cruzamento do Edney. O Araújo tenta o gol. Ela encontra o Nilton Goiano no meio do caminho. E aí vai para a rede. Jô entra na área. Tira. E o goleiro chega junto. Mas o árbitro não marca a pênalti. Veja outra vez a jogada do Jô. O André vem por trás. Faz a carga. O Josimar Almeida manda seguir o lance. Você quer ver de novo? Confira aí. Foi ou não foi pênalti? Volta para o Juventus na frente da área. Quem vai para a cobrança é o Alalei. Ele bate do lado da barreira. E vai para a rede. Contando com a colaboração do goleiro André. 2 Juventus. 2 também em Rio Branco. Vamos ver novamente o gol. A barreira faz ali. O Leibate pelo lado de fora da barreira. Quando o André vai para a bola. Toca nela, mas não o suficiente. E ela morre no fundo da rede. Escanteio para o Rio Branco. O goleiro Dida sai jogando rápido. A bola chega no Alalei. Que ganha no meio. Carrega. Entra na área. E chuta para mais uma defesa do André. O Rio Branco responde com Ismael. Que chuta forte de longe. E o goleiro Dida faz uma bonita defesa. Mandando para escanteio. Na cobrança do escanteio. Araújo fecha no meio da zaga. E de cabeça faz. Rio Branco 3. Juventus 2. Olha o Araújo comemorando com o cambalhota e tudo. Confira outra vez a cobrança do escanteio. O baixinho mais esperto. E deixa na rede. Aqui o assistente René Santos chama o árbitro. Aí ele volta e mostra cartão vermelho para Paulinho Pitbull do Rio Branco. Rio Branco com menos um. Vencendo o jogo por 3 a 2. Nilton Goiano ganha do goleiro. E chuta na rede pelo lado de fora. Desperdiçando uma boa chance. Anselmo cruza. A bola passa na frente da área e ninguém chega. Aos 49 minutos do segundo tempo. Juliano César faz falta na frente da área. É lei que ajeita com muito carinho. Ele vai para a bola. Bate com perfeição. E deixa na rede. Juventus 3. Rio Branco também 3. Olha a comemoração do time do Juventus. No apagar das luzes. Veja outra vez a cobrança do lei. O André tenta adivinhar o canto. E ela vai morrendo fundo da rede. Final de jogo. Juventus 3. Rio Branco também 3. Infelizmente mais uma vez deixamos escapulir um resultado. Porque isso é muito precioso para a gente. Agora é dar sequência no trabalho. Já pensando no próximo confronto contra o Atlético. Facilitando. Mas a gente acabou correndo com o jogador a menos. Vai que respeitar a equipe do Juventus. Tem toda a sua história. É um clássico. A gente desse lado aqui respeita muito. Isso. A gente vai respeitar sempre. O empate foi na apagada das luzes. Mas aí parabéns da equipe que o Rio vem. Que o jogador a menos. E agora é dar continuidade no trabalho. Somar um ponto. E não perdemos nada. Como eu falei. É nos treinos que a gente vai pegando a qualidade da bola. Que é difícil. Mas graças a Deus eu peguei a qualidade nesse jogo. E pude fazer dois gols aí. O atacante é bom para o goleiro que se vire. Com certeza. Para a gente que bate é bom. Para o goleiro é mais difícil. A gente sabia que ia ser difícil. O clássico Rio Branco e Juventus. Assumindo uma semana de dificuldade ali. De controvérsias e tudo. Mas a gente soube administrar. Embora esteja longe lá. E um pouco magoado. Eu quero dizer para o Ulisses que ele tem muito, muito, muito nessa equipe. E que esse empate e a conquista do campeonato a gente vai dedicar a ele.